Essa aqui também, ela foi acidentada ali, e ela tá bastante grande, tá? Essa aqui ela já tá mais ou menos por 7, quase 10 metros de comprimento essa daqui. E ela que ela fizeram, fizeram uma limpeza agora por esses dias nela, né? E ela tá bem tratada, bem limpa, ela tá bem tratada, ela está bem limpa, tá? E lembrando bem, pessoal, essa palmeira, ela tem maior facilidade de fazer a sua germinação, tá? Então essa aqui é a palmeira gerivada, tá? Lembrando, a palmeira gerivada. Aí está o tamanho dela, só tem um cacho ali, né? E aí, pode investir alto no padragismo, que essa palmeira, ela tem preço, ela tem nome, e ela tem bastante serventia no nosso estado, e no nosso país também. Tá aí? Um forte abraço, fica com Deus, e que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Continua dando like e inscrevendo no nosso canal. Um forte abraço.